Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Um xadrez debaixo do duto e três bombes. Está na hora de morfar. Ó, azul e um... Ah não. Toma, está na hora de morfar. Eu falei. Está na hora de morfar. Nós morfamos, fi. Power Ranger é vermelho. Caralho. Nós morfamos. Apoca, temos o que, Apoca? Temos um jogo, é final de Major, eu não tenho terno, acredita? Esse, esse. Esse, esse. Beleza. Caramba, mano. Beleza. 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 Maravilha, hein, velho. E eu ainda digo mais, Gal. Mais bonito do que esse beijo é apenas jogar na plataforma líder Gamers Club. Sério? Sim. É tão bonito assim? É. Um salve aí, temos Jukes na transmissão, velho. O streamer mais Mac, conhece? Mac? Mac. É uma gíria jovem? É. Tipo, estou tranquilo, estou Mac. Ah, entendi. É um Edge ou não? Não, é um Jukes mesmo. Mas é um Edge gíria ou é só uma gíria? O Alexib e o Exiven não vão sair do lugar depois das Smokes. O Jukes que agora, ele é jogador da Cloud Nine, inclusive. Ah, não vai tirar. Beleza. Ah, traz esse outro, bora. Putz, fomos baitados, mano. Ah, caraca. Aí faltou, né? Desconfie a Lu. Ah, bote a Lu, mano. Só guardou, velho. Só guardou. Pô, aparentemente o chat beitou nós, ô Apulca. Você não viu isso, mano? Não era o Jukes? Não, mano. Acredito! Opa! Eu acredito! Que beleza, velho. Que beleza. Olha lá, tirando foto com o Steel. E aproveita aí, momento fã. Tirando foto com o Steel. E o Itário que é ali sorrido. Olha, gostaram do Brasil, hein, gão? Eita, vieram pro carnaval, cara, vó. Ah, Ensi. Muito bom. O Ensi seria... Caraca, a galera tá bonita demais. Vamos lá ver. Flashzinha pra ganhar leite. Ok. Eles poupam o Molo. Bom prefire. Ui, é com caralho. Peraí. Eu tenho que pôr um bocadinho. Peraí. Aí, ô velho. Ô, Marinho. Eu entrava de faca todas as rodas. Eu entrava... Eu à frente deste gajo. Entrava de costas todas as rodas. Mãe, eu tô me a cagar. Conduzida. Tás aí? Tô... É, pá. Então, anda aqui. Isso vai chegar. Olha, tá ali um gajo. Audi já. Você já vendeu Audi? Já vendi. Vai dar Ensi. Vai dar Ensi? Mas o que que tem a ver se vender seu Audi, cara? Então, isso é... Ué, Audi patrocina as tralhas. Você sacrificou? Você podia ter jogado o seu Audi. Sacrifiquei. Então, o problema foi o seguinte, cara. Que a gente tava vencendo aí. O MBR tava indo tudo bem. Você, infelizmente, estava resolvendo pra... Cara, definitivamente, eu acho que é a pior stream da história da Twitch, né? Do jeito que a gente gosta. Oi, mamãe. Suoi, cinema. Todo mundo cantando. Suoi, zona, cu, tena. É, cutanen. É, em laxoa. Vamos cantando. Vamos. Ei, cucala, cucola. Não vale, não morro. Ei, betta, branca, raca, tampa. Beleza? E betta, arranca. Cu, incotima, tá, co, joinha. Questa, pastra, norte. Questa, pastra, lá. Cadê? Ali, ó. No cantinho. Esquerda, esquerda. Por outro lado, câmera. Putão, ó. Bebendo lá. Ele tá tomando... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, dancinha, ó, dancinha. Aí, ó. Olha lá, aí. Representado. Vira, vira, virou. E eu também queria chamar a atenção ali. Eu vi que tem mulheres, tem caras mais velhos, caras mais novos. A stream da família brasileira, velho. Parabéns, galera. Exatamente. Ao contrário de todas as expectativas das concorrentes, temos a verdadeira família brasileira aqui com todinhos. Senhoras, pais, filhos. Temos pais, vamos ver. Temos pais, aí. Eu acho que eu vi um aqui pra direira. Temos pais. Aê. A família brasileira está aqui. Temos filhos. Todos nós somos filhos de alguém. Para mim ele está parecendo o cachorrinho salsicha dos comerciais da Cofap. De novo, Gal. Ah, o Carva sabe imitar cachorrinho salsicha. Que isso? Que isso? Que isso, produção? Denúncia. Denúncia. Vale voar. Caralho, o cara passou voando. Speed Hacks no Major Rollins. Caramba. Não, não dá por não. Não. Vai criou a outra. Denúncia, velho. Pode ser um 3x1, só não é na mesma partida. Ó, uma pessoa que está sendo muito querida aqui na transmissão é esse rapaz aqui, o Pluto, mano, louco da... Aí, Carva, você está muito bem representado, hein, Carva. Ô, Carva. A família brasileira está aqui, velho. Sim, a família brasileira está aqui no Alambrado, velho. Se alguém não tinha reparado neste jovem rapaz aqui, junto com a sua digníssima que já está bebendo água, pois ele levou a latinha dela. No começo dessa transmissão, ela tinha uma latinha e ele tinha uma. Caralho, esse cara aí, agora que eu vi. Se o Ace levar para o terceiro mapa, velho, pode... Opa, bebeu, bebeu uma água aí. Acabou, acabou. Sustenta, sustenta, sustenta. Olha lá, beleza, bebam água. As latinhas estavam fechadas, a denúncia! Que isso? As latinhas estavam fechadas, a boca! Ah, ele já está com a próxima agora. Pô, eles têm todas... Nossa senhora. Que isso, cara? Esses caras saem com quatro volotopes, quatro H&M, cada um na base, porra! Desculpa o palavreado, galera. Não, fica tranquilo. A vontade, a vontade, a porca. É uma pa... Blogueirinho, velho. Não, obrigado. Você está lacrando muito no Twitter. Não, não, não. Aí a gente estava no hotel, café da manhã, depois de malhar, não é, Michel? Sim. Fortalecer o caráter. Fortalecer o caráter e aí estávamos lá no café. Eu falei, Michel, vou pegar aqui o meu Todd e pego. Todo dia de manhã, antes de pré-escola e tal. Cheguei lá, cadê o Todd? Aí o Michel, não, toma o leite puro aí. Você tentou fortalecer o caráter? Eu tentei dar uma saída pra ele, né? Não, velho, não. Leite puro, não. É Todd, velho. Só com o Todd. Tudo bem, Brecht. Eu também estou curioso aqui pra saber se você já foi assediado pelo público aqui com diferentes reclamações. Sim. Pediram go points, pediram drops, pingaram. Pediram pra tirar desbam, mas eu não vou dar. Você teme pela sua segurança no evento, Brecht? Sim, inclusive Jefferson, o nosso segurança. Beleza. Beleza. Maravilha. Palavras finais aí pra galera Brecht. ... que acabou indo ao chão. Bidão 2 a 0, estilado CT, que foi o grande diferencial da Full Sand, principalmente na Mirage. Lá na Mirage encaixou muito bem e o Spanze foi o cara da partida. Rapazes, olha só, avança o furo rápido. O Reversive já dominando a região. Vai passar pro banco e a Full Sand para os lençóis, hein? Vai aparecer o Reversive. É o Arlin da Vala, é o primeiro. Vai buscar o segundo também. O castigo é grande. Vem a Isurus forte demais. Agora Smoke na frente do Cruz. Ele se defende. Mayer não vai dando a volta nela. Menino vai chegar, mas o Reversive já não aconteceu. Reversive já destrói três nesse round. A Smoke de passagem feita pelo meio do caminho, a C4 sendo trazida pela varanda. Então, já acontece a passagem por ali, mas o Spanze pode ser aqui ousado. Não vai ter espaço pra isso. Nox se castiga, faz um plant seguro demais. Tinha domínio da varanda, tinha domínio do fundo, poderia plantar... Eu já estou com medo. Oh, meu Deus. E aí, a participação do chat aqui estão clamando por Free Wave. Free Wave. É, aqui ó, Free Wave. É, então, Free Wave mesmo. Um abraço aí pro Wave. Ah, o ban vai até quando? 2037. Não, a gente tá... Eu tenho certeza que vai ter CS até lá. Com certeza vai ter CS até lá. Com certeza vai ter CS até lá. E faremos de tudo pra que tenha CS até lá, né? Mas 2037, uma coisa que não é muito explicada. Em 2037 tem a data certinho, horário. Ah, ele é autoban de novo? Não, é desbanido. É desbanido e a gente pode chamar pra uma conversa aí. Ah, é? Tem uma conversa? Ah! Já tem planejado o roteiro já da conversa de 2037. E todos são 2037? Não, tem... É um dia lá que eu não me lembro, mas é uma quantidade de dias exata lá que eu não me recordo. 2037 vai ser um ano bom pra você, hein? Vai ser um ano de bastante trabalho. A gente trabalha muita gente pra conversar aí, né? Tem mais de 10 mil pessoas pra gente conversar. Mano, mas é bonito, né, velho? Cara, o líder... Você falou tudo. O líder em... Se você quiser um bom design de produto... Sim. Escolha a Razer. É, mano. Pelos designs. Beleza, velho. Então, beleza. Olha lá, a Razer, o pessoal tá feliz, velho. O pessoal tá feliz, velho. O pessoal tá feliz. E a Razer tem na lojinha de Galpoint, velho. Inclusive... Mano... Eu não ouvi. Mais uma, mais uma... Toma. Toma. E eles dizem que se nós só evitaremos qualquer confrontação com o inimigo, ele vai esquecer suas formas e aprender a nos amar. Tchau, tchau, tchau.